Vai, Bruxa! O negócio é o seguinte, qual é a formação da Pedestróica pra ganhar esse jogo e realmente desempatar essa rivalidade, essa competição aí que tá... quanto? Mantém a invencibilidade. Mantém a invencibilidade? A gente só revela essas coisas 15 minutos antes da partida. Já estamos no momento, pode revelar. Eu não sei, o professor não passou ainda com seus comandados. O próprio Drew estava sendo professor, então. E qual a posição? Zagueiro. E a troca, troca? Troca de time, meu. Ah, só um pouquinho então. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai dar uma de... Não, vai dar uma de... Como é que é o... O outro ainda. Como é que é o... Não, o outro ainda. Como é que é o... É esse mesmo, é esse mesmo. Pergunta o perfil do zagueiro. Tu ia jogar na Pedestróica? Aliás, tu ia jogar no Kickoff e depois já tava trocando de time? Na verdade... A que pertence o teu passe? Essa é a realidade. Minha empresária se reuniu com o Gaspa e eles fizeram o que acharam melhor pra mim e minha família. E por acaso, você não ia jogar no Kickoff? Não, tem maior respeito pela torcida do Kickoff. De jeito, o pessoal lá sempre me tratou bem, não tem nenhum problema. Tu acha que nem o Rafael Sobe ia ser um problema pra sair na rua? Seria meio complicado. Ainda mais que em Porto Alegre, com a minha família... Mas... Enfim, tô focado em jogar futebol. Eu tô doido, viu? Não sei, só como empresário, só tô focado em jogar futebol. Tá, muito obrigado. Aqui e aqui...